Nunca trabalhou de outra coisa, a não ser de pintura? Ou sempre foi na pintura? Aqui? Aqui, é. Quando eu comecei nessa primeira companhia aí, eu fazia a carpintaria. Então, eu já tive um pequeno contato com a carpintaria. Aí, saí de lá e fiquei só na pintura. Aí, agora que eu regressei pra eles, voltei pra companhia, agora, assim, eu tô tendo um contato com a carpintaria aí, novamente. Aí, agora, eu já quero focar um pouquinho mais na carpintaria pra aprender a carpintaria também. E aí, quando você fala carpintaria, o que você fez de carpintaria? Fala assim, eu pergunto pra você, eu imagino o que você tenha feito, mas pra galera que tá assistindo, como é a carpintaria e o que você fez nela? Mesmo que seja de pouquinho. Quando eu cheguei, nas duas primeiras semanas, eu trabalhei na reforma de uma casa onde teve que fazer praticamente todo o frame da casa, né? Porque, como sabe, o frame é a estrutura da casa. Então, a gente teve ali que quebrar quebrar muita parede pra construir novas, fazer escada. Então, eu ajudei, eu trabalhei um pouco mais nessa área um pouco mais pesada, né? Do frame. Muita madeira. Tome madeira pra lá, pra cá e joga e puxa. Então, você tá quase fazendo tudo já, meu. O que que falta? O que que falta? Então, assim, eu ajudei, né? Ajudei. Não foi, assim, não que seja eu que fiz. Você não fez o hang, mas você deu o suporte pra poder carregar o material e tudo mais. Sim. Entendi. Sim, sim. Sim, sim.